Música Nos paredes é um livro A estrela da mãe O escolhido nos virá estar a mim Música Hino da Arca, 42 Música Saudai o nome de Jesus Arca, anjo, ursa, sai Ao Filho do Eterno, Deus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória O Filho do Eterno O Filho do Eterno O Filho do Eterno A Santa Maria O Filho do Eterno O Filho do Eterno Em ti o grande vai Ao teu farão com Cristo a dor Com glória, glória, glória Com glória, com glória, coroal Com raças de iluminação Ao Deus rei, ao Deus rei, ao Deus rei Ao Deus rei, ao Deus rei A quem rei, ao vosso Senhor Com glória, glória, glória Glória, glória, coroal Com glória, 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 glória Com glória, 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 glória Com glória, 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 glória Teu sangue me encontrou Eu quero a tua graça Hoje te sempre sou Teu conta, desbordado Em Cristo me faltar Ó Mércio, o Santo O céu tem por seu lar Teu sangue, o Santo Rescrito me frio Do Pai, a promissão Sedenta a alma rebe A ti ação dação Eu luto a Deus, sou santo, em mim confio ao dar Qual é o Senhor, o santo, o céu tem luz de lá O santo, o santo, o céu tem luz de lá O santo, o céu tem luz de lá Amém Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Amém Quero convidar a igreja para nos colocarmos de pé Vamos orar ao nosso Deus Agradecer Para que nesta noite seja uma noite de bênção Para nossas vidas, né? Começando uma semana Para que Deus possa estar conosco, né? Nos abençoando de uma maneira forte e agradável Eu creio que vai ser uma semana de renovo Uma semana de portas abertas Então vamos orar, vamos agradecer a Deus Hoje é o nosso culto É de missão Os irmãos estão recebendo o envelope na entrada E você vai colocar a sua oferta para a missão E eu creio que tudo vai estar na vontade do Senhor nesta noite Então, curva a sua cabeça Vamos orar, vamos agradecer a Deus Na sequência, o nosso auxiliar John Que é o nosso coordenador de missão Ele vai moderar o trabalho Oremos ao Senhor Maravilhoso e eterno Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ti a nossa gratidão, Senhor Pelo privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez Receba a nossa adoração, nosso louvor Fale conosco através da palavra Salve nesta noite, Senhor Oh, querido Salvador Fique conosco nesta noite Abençoe este trabalho, Senhor Aqueles que estão a caminho, chegando Aqueles que não poderão chegar nesta noite Visite, Senhor Se for enferminado e cure, Senhor Se for infarto, Senhor Restaure E assim, Pai Que nós tenhamos uma noite abençoada Na tua presença, Pai Fique conosco E já te agradecemos Em nome do Senhor Jesus E todos dizem amém Continue de pé O João vai louvar a Deus Com o índio da arma E nós vamos adorar juntamente com ele Amém? Salve a todos Com a paz do Senhor Jesus Amém? Vamos adorar o Senhor Com a mesma escritualidade Com o número 5, 4, 5 5, 4, 5 Porque ele vive 5, 5, 5, 5 Aleluia Porque ele vive Amém? 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 Amém. 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 musica. Amém. 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 Sim, sim eu, sim eu, sim eu, 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 venia para cá, namorado, Aquele brilho do rosto De novo Amém, Senhor Amém, Senhor Se o rito vai cá, só o tempo Cumprir a voz de Deus Em nome de Deus Ai, Senhor, e sua oportunidade Pai, eu vou dar o fim de Deus Amém 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 Na igreja, no tempo de pau, em vez de doar Reventaram a folha de Roma, mas nunca negaram Com a fé de mim só, é o evento da minha Verdadeira missão, eu queria ver Abra o lugar do santo, entrei na arena, entrei na terra É óbvio, quanto mais a flogueira queimava Na glória, o povo, o povo, o irmão Todos os grandes voltavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória da paz É o evento da minha Verdadeira missão Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu digo a torreza de novo Mas a chama a terra é de novo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu digo a torreza de novo Faz a chama a terra é de novo Faz a chama a terra é de novo Começando em meu coração Faz a chão Doce 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 Fica a troca, fica a troca. 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 Todos nos campeões Ao bom capitão Vão me receber, Valé Como um galadão Ao encansar-nos encontrar Tem força para pelejar O Senhor quer me ajudar A vitória alcançar O mal vencer no avançar Tem força para Jesus cantar E as almas cantar Palmas ao Senhor é valer É que vamos terminar A batalha de Deus E pra sempre descansar São Jesus, Aleluia Todos os que são fiéis Ao bom capitão Vão me receber, Valé Como um galadão Aleluia 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 Glória a Deus Amém Aleluia 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 Se chamava do céu, Samuel, Samuel, ser com a fraca de Israel. Samuel. Samuel. O meu pai, 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 o meu pai. Amém. Samuel, Samuel, Deus quis chamar lá no céu, Samuel, Samuel, Deus quis chamar lá no céu. Samuel, Samuel, Deus quis chamar lá no céu, 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 Samuel, 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 Samuel Aleluia. Mas a banda, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, tempo amado, Deus acaba com Deus amado. Amém. 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 Salve, irmão, com a paz do Senhor, a paz que eu recebi do meu Salvador. O próprio Jesus um dia falou, a minha paz me deixou, a minha paz me deixou. Prezado, irmão, que estava ali, como eu vi, com a apresentação das crianças, lembrando-me que, quando eu estava com 100 anos de idade, eu comecei a louvar a Deus, e botava um cartãozinho, eu era uma pessoa, não criei assim, não, ninguém, né? E aí, o que caiu em cima do chão, e foi, numa época pequena, as crianças eram difíceis, teve a oportunidade, não era como o outro, não era como o outro, criança, etc, etc. E lembro-me do primeiro verso que eu disse, do primeiro trabalho do Sérgio Militar, que me conheço. Quando Jesus quis um dia, pregar o amor e a esperança, apresentou como essência o coração da criança. Porém, aqueles que almejam viver a sombra da cruz, devem tornar-se criança, para servir a Deus. Amado Simão, eu te respondo, agradeço a oportunidade, que passou a direção da igreja, e, como se trata de muitos missões, eu quero louvar a Deus com a igreja. A senhora da arte disse, quem canta, não assobia, né? Então, eu vou assobiar e a igreja vai cantar. É um hito muito conhecido, de número 419 da A. Glória a Deus. 419. Glória a Deus. Sabe, nós, Robina, tão conhecidos, vindo de todos os pecadores a Jesus, entregados. Estilo, eu, caralho, sete anos de idade, já, sabia bem. Então, vamos ao, se tu me há, para Deus explica, não é de missão, não é de missão, não é de missão. Muito conhecido, né? É de missão, é de simão, não é de missão. É de missão, não é de missão. E a liberdade, a sua vida Porque estava aqui, morri a alma E ficou longe, sempre na calma Não tem a pena, em que eu recebo Porque vencei, vem suspirada Que me persegue, confide a alma Espeia nele, com fé e calma Que me persegue, confide a alma Que já deixou a sua mulher Porque se amare, a minha alma E ficou longe, sempre na calma Não tem a pena, em que eu recebo Não tem a pena, em que eu recebo Porque vencei, vem suspirada Que me persegue, a sua vida Que me persegue, a sua respira Que me persegue, a sua respira Que me persegue, a sua vida Eu Jesus antiga, em que eu recebo Que me persegue, a sua vida Eu e eu e eu 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 e eu e o eu e o que eu faço Eu quero еще, eu e o eu e o eu e o eu e o eu não E o eu e o eu e o eu e o u rio Youtube e o eu e o e o que eu e o eu Agora, os irmãos, esperando o boi, porque não vai gostar, não. Encerrando o reparto, peço permissão à direção da triga para reformar uma oficia sobre a obra missionária. Na taba dos craóis, um grande e bom verinho, faz a tripa acordar no fim do desafio, com os brancos invasores que tantos provocavam, e em suas possessões o acampavam, e porque essa rede mal não lhe deixa tranquilo, e vive sem motivo algum apercebido, pois que seja maldita a tradução cristã, que tenta de afastar do grande Deus do pão, sentindo o impulso de ficar as dores, dos que sofreram seus antepassados, dos brancos mau e vil que excedem dores, o chefe dos craóis em alto bravo, apertando na mão o seu tacado, dirige-se a ferreira de inflamar, que nem o branco dessa vez escape, que a justiça das nossas próprias mãos, que a pedra da vingança ainda hoje dada, as covas rasas desse maus cristal, mas, eis que amor nos expia, alegre notícia ligada, e eles falam nossa língua, e esses brancos são de paz, e o velho cacique é feio, e o rosto da terra incidado, e diz, eu irei falar e na voz da fraternidade, sete coelhos que rei, coelho também irá, a sua filha que ainda se é velha pelo ar, numa clareira ensolearada, no tronco de uma palmeira, sentada está uma jovem de castanha camiseta, tinha uma bíblia nas mãos, e no céu se dava o olhar, nas mais sinceras das preces do sertão cristianizado, e essa jovem delicada era morenia campeira, que pelo Brasil cabou, trabalhava quando ele veio, e ao contemplar a igreja, assim é como se o movimento focado, na simpatia do santo, pois com ela falava, filhos de bravos guerreiros, por amor de vossa gente, e buscava de bem longe este livro de presente, ó aceita Jesus Cristo, que por vós na cruz morreu, mas da mata veio o cio, e a índia para lá morreu, quando Noê me ouviu Zacarias campeiro, certo dia fazer um comovente apego, em favor do sertão dos índios brasileiros, escravizada ainda aos espíritos guerreiros, e a vossa superstição que o tornava risco, e ouvindo a descrever a todos os perigos, porque passava na serra o técnico cristão, quem que aquela vossa civilização, ela sentiu nessa hora a chamada divina, a causa das missões, porém, que era ainda tão menina, então na mais sincera e grata adoração, a Deus ofereceu o seu jovem coração, e ali naquele momento, as duas almas uniram-se no amor de duas criaturas, que cujo o único desejo e a vontade febril, era pregar Jesus Cristo ao Zílio do Brasil, em casa confessar o pai, o seu desejo, a sua resolução, o seu decidido ao meio, de pregar o Evangelho ao Zílio, ele lhe disse, mas quem tem verdade, minha filha, isso é um antorismo, na cidade também se prega aos poucos, e aos pedros, a doutrina de Cristo, e a graça do Evangelho, tu vai então ao teu noivo, e mostra as vantagens, e não me acertar, e nem pregar o seu vado, mas ela pode responder, se ele não as quiser, e aos espíritos então, todo o meu interesse, por isso daria, e a segunda de tanto, eu sentirei a vossa pauta, e da mamãe, no entanto, eu seria infeliz que repetasse, o pai, a chamada de Deus, e ele disse, é, vai, se o Deus consagrou a tão nobre missão,